Você vai conhecer um pouco sobre o compositor Nenel, agora! Se alguém perguntar no meio artístico quem é Nelson de Moraes Filho, pouca gente vai saber quem é. Mas se você perguntar Nenel... Quem ama tem todos os direitos, tem todos os defeitos. Para o diabo, os conselhos de vocês. Eu quero vista esse amor com você, meu peito diz que não quero esquecer. Você vai ter que rebolar, rebolar e rebolar. É um grande compositor que tem músicas gravadas por Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Sandy e Júnior, Alcione, Paulo Sérgio e Roberto Carlos. Hoje é domingo, dia perfeito. Com apenas 14 anos, Nenel perdeu o pai, a mãe e um irmão, num intervalo de apenas 25 dias. Nenel, preocupados que ele não desse conta, resolveram separar os irmãos. Seis irmãos. Nenel ficou responsável por um deles, o Miguel, de 8 anos. Nenel passou a ser engraxate, ajudante e todo tipo de serviço que era possível para poder ganhar a vida e sustentar o irmão. Nas horas vagas, ele compunha suas músicas. O amor, quando se parte assim, é um cristal quebrado Um barco, um pouco mais, mais um pouco mais, é bom demais Vem, me abrace forte, não me deixe a sorte Nenel teve três músicas gravadas por Roberto Carlos. A primeira, a gente já ouviu no começo do vídeo Hoje é domingo Hoje é domingo Dia perfeito Outra música foi do disco de 1976 A lindíssima O Dia a Dia Eu acho que a rotina do dia a dia Meu bem Faça alguma coisa pelo nosso amor E a primeira música gravada por Roberto Carlos, de Nenel, foi uma em 1969 Tem uma introdução à capela gigantesca Talvez uma das maiores da nossa música brasileira Será que você lembra? É essa Se você acha que é difícil chegar em Roberto Carlos Que você não é conhecido Que Roberto só recebe os grandes, poderosos As pessoas que são influentes Escute da voz da boca de Nenel Compositor Como foi que ele conheceu Roberto Carlos Como ele chegou até Roberto Carlos Eu já tinha gravado com o Paulo Sérgio Se você votar E ele tinha um programa na TV Tupi, no Rio de Janeiro E eu tentava falar com ele Ficava na porta Nos fundos, tinha uma portinha E eu tentava entrar Mas nunca ninguém deixava Nunca ninguém deixava Aí eu fiquei pensando Como eu me vestia Botei terno branco Sapato branco Tudo de terno Assim, pra ver se as pessoas deixavam entrar E eu não conseguia Um dia eu pensei Olha O que tá na porta é um velhinho Se eu sair correndo Ele não vai correr atrás de mim Porque se ele correr atrás de mim Quem tá na última As pessoas que tão na porta vão entrar Assim eu fiz Eu saí correndo, né Eu saí pelo Primeiro eu falei Quando ele olhou pra lá Eu saí correndo Pelo corredor Desembalado pelo corredor E ele gritando Pega, pega, pega Pega Aí eu correndo, correndo nos corredores De um lado, depois De segurança atrás de mim Quando eu fiquei Aí eu cheguei num lugar Que eles me deram uma Me seguraram Me deram uma gravata Apertaram meu pescoço Eu nunca tossi tanto na minha vida Como naquele dia Que eles apertavam o meu pescoço E eu falava assim Eu sou o Nené Eu já gravei com o Paulo Sérgio Queria mostrar uma música pro Roberto Carlos E tal E isso vem uma pessoa Que trabalhava com o Roberto E falou Pô, larga aí, larga aí Larga aí E o Roberto vinha saindo na hora Com pano Nunca mais me esqueci Feito um babadou assim Aí eu O Roberto Deixa ele aqui Pode deixar ele aqui E naquele dia eu postei Minha primeira canção pra ele E graças a Deus Ele gravou minha música Já tinha ouvido falar em Nené ou não? Pois nesse vídeo Você conheceu um pouco Do compositor Que teve música gravada Por Roberto Carlos Se você gostou do vídeo Por favor Deixe seu like Curta o vídeo Se inscreva no canal Aperte o sininho Pra ser lembrado Copie o endereço Do link E mande pelo WhatsApp Pra todos os amigos Que você conhecer Que goste de Roberto Carlos Que goste de curiosidades Sobre músicas Que goste de Música popular brasileira Vamos juntos Fortalecer mais ainda Esse canal Tem coisas Que a gente Só encontra Aqui Grande abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau